Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixito. Correndo trecho por todo o Brasil. 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 E olha aí, bonitão já para começar o dia, está valendo muito. Vamos devolver para a vida. Ele está bravo a ufa. Dava aqui. Que ignorância é essa? Para que essa ignorância eu não sei, porque ele estava bem aqui já. Quietinho, agora tem que começar tudo de novo. No pão? Pãozinho, flutuano, anzal 12146, 5 barra zero, da Marini Sports. Estou com uma linha 43, uma Live On, num chicote de uns 30, 40 centímetros. Boinha, guia número 2 do barão, girador pequeno. E está aqui na ponta da linha. Uma pescaria que eu particularmente sou apaixonada, né? Que é a pescaria com pão, é uma das minhas pescarias preferidas. Dá muita emoção, você consegue ver o momento certo da fisgada. Aqui a gente está remessando do outro lado, lá. Então dá para você ver bem direitinho quando o peixe pega. Lembrando que eu estou com uma vara da Lumes, tamba carbon, uma vara super bacana para pescar com pão. Uma varinha bem prática para você pescar com pão mesmo. Estou com a carretilha da Contender, GTO a Big Gamer. E está aqui, vamos ver. Vamos ver a hora que sair. Olha lá o menino nadando na flor da água. Hoje amanheceu em Goiás um ventinho frio. Não é comparado a São Paulo, por exemplo, né? Que é gelado, mas hoje está um ventinho mais frio, um tempinho mais bacana, mas o peixe ainda está respondendo na superfície. Essa é uma das vantagens do nosso Goiás, né? Mesmo caindo as temperaturas aqui, o peixe ainda responde na superfície. Um pouco mais difícil, mas responde. E isso é muito bacana. E aí, galera. Ai, já foi aí horrores. Ai. Pãozinho. Olha aí. Meninão aqui dos amigos. Alegria. Apanhei até, mas está aqui. Então, bora devolver, que o peixe está cansado e eu também. O peixe deu uma diminuidinha no pão. Nós montamos uma vara de espera com uma salsicha. E entrou um redondo aqui. Já deu pra ver que é um redondo. Até achei que era uma pira. Porque agora o lago está com novas moradoras. Achei que era uma pira nova. Soltaram nessa semana. Mas é um redondo, deu pra ver já. É um redondo bonito. Um camba mais claro. Não quer. Não quer vir. Está aqui. Difícil. Não quer se entregar. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos tentar. Aí, redondo, bonito. Tamba de uma coloração bem diferente, né? Mais claro. Muito, muito bonito. E esse é mais um dos moradores do peixe que é pago dos amigos. Caldas Novas. E esse aqui foi salsichinha no fundo. Vamos devolver. Que ele está nervoso. Vamos lá, amigo. Para a água. Porque, como diz o Silvio Leme, o lugar de peixe é na água, né? Vai lá, amigo. Obrigada pela alegria. Viu passar a água? Não, não deixou de entrar. E aí, galera. Belo, belo. Redondinho, né? Comedor de geleia. Que nem diz o meu amigo Wilker. Eles gostam de uma geleia. E ele vai bater. Bora devolvê-lo para a água. Valeu, galera. Bom, galera. Algumas pessoas perguntam como é feito o sistema, né? Para a gente poder pescar de pão, de geleia. Então, eu uso, atualmente, para pescaria de superfície pão, geleia, eu tenho, estou usando a varinha da Lunes, que é a Tambor Carbon. Ela é de 20 a 50 libras, ela é de 20 a 50 libras, uma varinha muito boa, a ponta dela é bem flexível, então ajuda no arremesso. E eu tenho usado com a Big Game Contender. Na carretilha, eu uso 0,37 Lagoon, transparente. Para a geleia, eu gosto do chinuzinho 12, está vendo que é um anzolzinho sem farpa já, do chinuzinho 12. Para o pão, eu uso 12,1465, barra 0. O cubinho de geleia que eu uso é mais ou menos desse tamanho, depende, se o peixe estiver mais manhoso, eu diminuo um pouquinho. E aqui é o escocinho. Eu entro aqui, o anzol sai, giro e encaixo ele aqui dentro. E agora é só arremessar e pegar um gigantão. Agora foi! Ó, toma ali! Já valeu até o problema, é isso? Nossa, rapaz! Escapou, o meu escapou, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Eu ajudo aqui. Rapaz, o negócio está ficando bom! Mas não vai muito, hein? Vai, vai, acho que agora vai! Vai, acho que ele está brincando aqui mesmo! Ah, meu Deus! Já tem que esquecer isso! O reclário não consegue pescar. Estou na esperança de pescar aqui, mas está difícil. Segura, segura, segura! Só empurra, empurra pra dentro d'água! Aí, aí, ergue! Segura, segura! Nossa senhora! Aí! Ei! Que beleza! Eu fiz um peixe que me deu uma canseira! Brigou pra caramba, mas está explicado! Brigador! Aí, galera, vamos devolver pra água, que lugar de peixe é na água. E essa frase é do amigo Silvio, que hoje está aqui dando a honra de presença, junto com a gente. Temos amigos! Minha família, minha esposa, minha filha, o casal de amigos. Nós estamos aqui passando uns dias em Caldas e eu vim pescar, eles vieram almoçar. Olha o verde aí, ó! Vou jogar pra você, viu? Tem um peixe grande, hein, calma? Vai, vai, vai! Vai pra você, rapaz! É, 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 é! Pera aí agora! Dá uns 10 quilos, tá? Vem, vem! Tá! Ah, moleque! Minha filha está ali, tem medo? Calma aí, rapaz! Calma aí, rapaz! Isso é bom, viu? Calma aí, rapaz! Calma aí, rapaz! Tá bravo ainda? Pague dos amigos! Opa! Você banhou noitinho! Já banhou! Já também o banhou, bom que ele foi feliz! Bora, pescar! Bora! Vai! Vai devagar, você vem para fora, viu? Vai devagar já! Desce aqui, pega o pescoço aqui, você! Eu vou treinar! Olha aí, pirarada aí, ó! Pegou no camarão, hein? Pegou aqui, cortou, enroscou lá! Vai, eu vou soltar, porque ela já está um tempão fora d'água! Vamos lá! Tem que buscar a minha bola agora, hein? Soltar no tapetinho! Dá cuidado aqui, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Tapetinho é bom por isso! Olha aí! Olha a bichona aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, bonita! Agora, pirra! Vai para a venda! Bora lá Pescar Mais um Tá bravo, hein Pegou na palada Bravo Pegou de novo No pé de galinha Do RC A ação da muscula Aqui, ó, o pesqueiro dos amigos É fiel no negócio Porque Tem música, tem show É outro verde Esse Vamos ver se eu consigo gostar da foto Tem uma missão, hein Tem uma missão, o outro O outro foi fora Pra aqui, já vi Pequeno, mas verde é verde, né Verde é verde Trazer o bicho, aí É ele lá, ó Ô, verdão Vem de mim Mais ou menos Aê, aê Aê Olha aí, ó Show, né Isso aqui é o rixa de meu amigo Aqui com a gente O outro aperta o rabo Vamos lá Não acertei, ele nem falou nada Soltar? Eu falei do peixe, cara Ah, do peixe? Soltar o bicho Tapetinho, segurança Vende Com cuidado Água Água, peixão Agora a tarde aqui O Silvio, ele foi embora Nem sei onde ele foi Pegou aqui na alvara dele Deixou a alvara de bobeira, né, Daniel? Deixou, pegou Anteninha, né? Anteninha E o peixe tá tão boninho, hein? Tão tal que conversar Se eu vou embora E deixar a vara Pegou um tambor, parece Tá vendendo mais aqui na beira? E aí? Já viu o peixe, não? Não Viu nem a cara ainda? Nem a cara Onde você foi? Esse aqui é o Danielzinho Sua amiga aqui, ó Morador de Caldas Falou pra mim Ah, se você for perguntar Eu vou pescar com você Brigou com a mãe dele A mãe dele tá ali A mãe, o pai Trouxeram ele cedo Vendo almoçar com ele Aqui pescando com a gente Pescador De mão cheia Gosta, hein? Eu tenho paciência Eu tenho um dia inteiro Pra tirar esse peixe Ele vai formar a história Pra tudo, é Olha esse bonito peixe. Boa, né? É um pretal, é um tambacu. Nossa senhora. Olha o coração. Oi, Caspira. A mãe está até gosteada. Eu estou. Eu estou gosteada. É a primeira vez que eu vejo minha mãe um becheiote com a gente. A mãe está até gosteada. É, mãe é mãe. Mãe só, né? Mas é bom beijo, né? Só vem. Olha aqui. Calma, 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 calma que ele vai, tá? Vai, vai. Estão os pés enrolando. E cada virada que ele dá, ele só não for. Ele vai. Calma aí, minha mãe. Parece que tem alguém cansado aí. Eu já estou apoiado. Está fazendo alongamento aí? Coluna. Coluna. Levanta, vai. Põe o braço, vai. Traz ele, traz ele. Contigo, vai. Peguei aí a panela. Deixa eu te ajudar aí. Espera aí. Tira a barra daí, meu irmão. Não vai mais no chão, não. Está deixado de ver isso. Colinha, hein? Espera aí. Olha a mãe do bicho. Nossa, como é que eu vou? Espera aí, deixa eu te ajudar. Ai, ai, ai. Vou dar ele pra você. Solta, 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 solta. Fica de joelho, fica de joelho. De joelho você, você de joelho. Agora você vai ver o maior peixe que você me pegou na vida. Olha pra cá. Segura, segura firme ele. Esse ele já sabe. Beleza. Beleza? Beleza, Camila? O bicho está cansado, está queimando. Espera aí, como eu peguei ele aqui. Espera aí. Vamos botar ele aqui. Vamos pesar? Calma, negão. Calma, calma. Vamos pesar ele. 21... Quanto? 21,490. Tem uns dos 300... Não tinha o quê? 300 belas, mais ou menos. Esse tapetista. Agora é que eu vou fazer o serviço desse lugar. Vai lá embaixo, lá com o pé no barro lá. Vai lá. Vai prender as coisas ruins também. Não é só as coisas. Olha o pé da mãe. Esse é a menina da? Sabe? Lá também. Desce lá no barro lá também. Pode poupir aí. Só mais sujar o tênis. Amanhã lá. Segura só aqui. Só aqui. Só aqui. Só aí. Bota ele na água. De uma garginha aí. De uma garginha aí. Agora atira. Isso. Passou. Vai lá. Vai vai, peixão. E aí, rapaz. Vamos lá, aí. E aí, rapaz. Bora, fichetor. Fichetor. Bora pescar. TV, bora pescar. Tá bom, hein? Tamanho do bicho. Tá cansado. Quieto. Tá bom. Tamanho do bicho. Quieto. Brigando quietinho aqui, ó. Ah, moleque. De novo na RC. Mas ele tá pegando só na sorocabinha, cara. Na miçanga. A gente colocou várias RCs aqui com miçanga escura. Essa aqui pegou na azul. Mas eu falei pro Ricardo. O Ricardo tá com uma preta. Tá pegando bem na marrom. Eu falei, acho que é a miçanga. Aí coloquei a miçanguinha clara. Sorocabinha rajada. Tá bom, hein? Ó, garoto. Não corre mais não, garoto. Agora ele vai correr. Agora ele ficou bravo, ó. Ele deu uma cabeçada ali, ó. Que é bem rasinha. O Danielzinho tá ajudando a gente. Não vi se ele tá bem fisgado. Aliás, o Danielzinho. O pai do Danielzinho. Tá dando aquela força, né? Põe moral. Não tava enxergando mais nada. O peixe tá comendo bem ali. Vamos lá. Tá preguiçoso, cara. Olha o que ele deu uma corridinha. Vou acordar agora. Ele tá meio querendo vir, hein? Eu perdi um bonito aí também, cara. Era que ele bateu. Bateu bacana, né? Um peixe bom. O outro cortou ali. A boia sumiu. Na mais de uma hora. Não aparece. É, vem pranchando. Vem pranchando. Traz ele aí, ó. Deixa que eu ponha ele aí pra você. Vou pôr a cabeça dele pra ti. Deixa aí que eu ponho. Só deixa que eu passe água na água. Eu vou levar ele pra você aí. Fica aí. Deixa que eu passe água na água. Deixa, deixa, deixa. Deixa agora. Pegue nele. Segura ele aí. Já segura aí. Pera ali agora. Vem daqui. Olha. Olha o bicho aí, ó. Viu, velho. Tapetinho aqui, ó. Tira essa vara do tapetinho aqui, ó. Pra não machucar o tapetinho. Não quebrar a vara. Olha aí que peixão, hein? Olha que tamba lindo, cara. Estamos com pouca luz. Olha que tambão. Você dá colinho. Mas eu não vou te pegar, não. Não vou, não. Chegar lá sujo, minha mulher vai brigar comigo. Você merece, viu? Mas um beijo, você vai ganhar. Beijo do tio Silvio, viu? Vou ler aqui, ó. Tá maravada, ó. Bicho, ó. Amanhã dele no tapete, ó. Fazer do tamanho do tapete, ó. Do lado ele passa. Olha aí, ó. Bicho passa do tapete, ó. Bico pra fora, rabo pra fora. Vamos lá. Água. Vou ser devagarzinho aqui. Vou machucar ele. Tomar todo cuidado do mundo. Com ele. E comigo. Vou tentar aqui. Vê como é que eu faço. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Bora soltar ele aqui, ó. Tapetinho top. Vamos lá. Olha ele embora, olha lá. Pra vida. Isso aí, lugar de peixe sempre na água. Amigos. Acabando a luz. Vamos encerrar o programa por aqui. Vamos pescar mais um pouquinho, mas... Estamos sem luz. Não trouxe muito equipamento, iluminação. Vim só passear com a família. E aproveitar e curtir um dia aqui com o Ricardo e a Camila. Nossos grandes amigos aqui de Goiás. Aproveitar e agradecer o Danielzinho também. Pegou peixão. Brincou com a gente o dia todo. O pai dele. Isso aí. Bora. Fishing Tour na TV. Sempre feito pra você. Uh. Uh. Passear aqui em Caldas com a família, né? Uma varinha de pesca. O Ricardo falou, vamos pescar. Então, estamos aqui nos amigos. Do esquerdo dos amigos. Estou eu, o Ricardo, a Camila. Danielzinho ali que é de Caldas também. Dá um salve aí, Daniel. Está bem vestido lá. Batei um tamba aqui, rapaz. Peguei no pezinho de galinha da RC. A gente está tentando com o pão. Tentando no chicote. Mas ele está comendo bem em cima. Mas o vento está muito forte. Mas aí eu botei um pé de galinha que a gente está servando. Porque elas são bem pequenininhas. Então o bicho aqui, olha. Uma paulada. A Camila falou, fiz. Galar, cara. Que está difícil de pegar. A gente pode tentar voltar, Silvio, para cá. Ele encostou. Pega a linha, Camila. Pega a linha, para pegar. Segura a linha. Se ele puxasse, eu vou aí. Se ele puxasse, eu sobe. Olha o telhado aí. Ele está lá. Ele está lá no outro. Até que agora a gente não tem para ele, não. Agora você pode ver, que ele sai aqui na escadinha. É mais fácil. Pegar para fora ainda. O bicho está bruto. Acho que ele nem tem tamanho para isso tudo, hein? É pesado, mãe. Não é de panela, não. Aqui tem que tomar cuidado. Nada aqui. O que é que isso aqui importa? Mostra a cara aí. Vai ter que pegar por aí, Silvio? Ah, eu vou aí. Vou encostar aqui, eu não vou aí. Mostra a cara aí, Bruno. Eu vou lá. E aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Com medo, né? É. Soltar o bicho! Olha aí o tamanho do bicho! Bicho bonito, hein? Tô no pé de galinha! Olha aí que peixão! Soltar no tapete! Um pouquinho de cuidado com ele, né? Olha aí, rapaz! Soltar no tapete, que é raso! Tem umas pedras aqui no virado, né? Esse tapetinho, ó! É alto também, né? Olha lá! Bora! Vai embora, Sadio! Vamos pescar! Tchau, tchau!